Mas atenção, a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça determinou uma investigação contra 10 servidores pela fuga dos dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, que aconteceu em fevereiro deste ano. Juliana Lobo trouxe o seu destaque, mas a gente vai trazer as informações, os detalhes, ao vivo aqui durante a programação também. Cadê Juliana? Já tem Juliana pronta aí pra falar com a gente? Tudo bem, Juliana, por gentileza, as informações com você, minha amiga. Pois é, Ana Alisson, 10 servidores da Penitenciária Federal de Mossoró vão responder esse processo administrativo disciplinar por causa dessa fuga que aconteceu em fevereiro deste ano, desses dois detentos, a primeira fuga de uma Penitenciária Federal do Brasil. Outros 17 servidores vão responder aí um termo de ajustamento de conduta. Eles não podem cometer infrações parecidas e também vão precisar passar por um curso de novos procedimentos. De acordo com a coordenadora, corregidora do sistema prisional, a Marlene Inês da Rosa, ela disse que houve falhas de procedimentos carcerários durante essa fuga. Além desses, entre esses 10 servidores aí que vão responder esse processo, está o chefe da divisão de segurança da Penitenciária. Ele vai responder esse processo administrativo. Ele foi afastado das funções, ele não deve voltar, por enquanto, às funções. O que se sabe ainda, existem muitas coisas para serem esclarecidas sobre essa fuga. O relatório final, a corregidora informou que não vai ser divulgado, apenas o que já foi divulgado, que são o procedimento administrativo disciplinar desses 10 servidores e o termo de ajustamento de conduta desses outros 17 servidores. Os nomes não foram divulgados e nem tampouco como anda a investigação. O que se sabe é que essa investigação continua e que agora o trabalho de inteligência da Polícia Federal e da Penitenciária Federal, dos agentes penitenciários federais, devem continuar também para tentar que se chegue até esses dois foragidos que estão aí fora das grades desde fevereiro, desde a quarta-feira de cinzas desse ano, Andalisson. Helena, muito obrigado pela informação, está aí trazendo um detalhe para a gente. Deixa eu falar aqui, cada vez que a gente aborda esse assunto, me vem uma palavra na mente chamada vergonha. Vergonha, porque tanto gasto, tanto dinheiro investido, investido para tentar trazê-los de volta, muito dinheiro, mais de 600 homens, helicópteros aqui do estado do Rio Grande do Norte, helicópteros da Polícia Federal, enfim, tantas aeronaves, cães farejadores que vieram de outros estados para ajudar, para fortalecer mais ainda a força-tarefa. E tudo isso, tudo isso, até o ministro veio aqui por duas vezes. Você tem noção, você tem noção de uma viagem dessa do ministro com toda a equipe aqui para o Rio Grande do Norte, você tem em casa que tem noção. Não só o ministro, mas tantas, tantas outras forças de segurança que vieram de fora, e daqui também, o que foi, ó, gasto. E até agora nada, nada. Eu só lembro da palavra vergonha, é vergonha que ninguém achou esses dois homens. Eu nunca vi dois homens, sem nada, sair de um presídio, se é o que estão falando, não é? Estarem no meio do mato e tantos especialistas, pessoas que se informaram até fora do Brasil, especialistas na área de Matagal, na área de Mata, e até agora ninguém ia achar nada, rapaz. Eita, eu não sei mais de nada mesmo.